Eu, por exemplo, tenho muitos artistas, por exemplo, que eu detesto a pessoa e faz um trabalho legal. Tipo quem? Teddy Nugent, por exemplo. Fala mais. Brasileiros, brasileiros. Brasileiros? Gente que eu detesto que faz um trabalho legal? Djavan. Por que você detesta? Porque Djavan foi muito mala. Eu fiz uma entrevista para o telefone com ele e foi muito mala. Muito mala. Blazer? Pra cacete. E eu tenho um problema com gente blazer, cara. E o Djavan tem, não os discos atuais, mas os dois primeiros discos do Djavan são muito bons. O Djavan, quando ele surgiu, por exemplo, antes de gravar o primeiro disco, ele tinha faixas que eram colocadas nas novelas. Sim. Numa época em que a trilha de novela lançava artistas novos. Isso é maravilhoso. E essas trilhas eram maravilhosas. Então tem gente aqui, por exemplo, eu não gosto pessoalmente do Djavan. Eu tive uma experiência ruim com o cara e os dois primeiros discos do Djavan são legais. Depois, quando ele estourou com o Lilá e o Samurai, aí virou... Virou festa. É, virou. Aí eu estou fora. A questão de falar de subjetividade, o Djavan, as letras deles ali, depois de uma fase, você canta, você decora e você fala assim... Porra, velho, o que ele quis dizer? Mas, cara, mas a premissa artística nunca é facilitar para o ouvinte. Porque as canções do Djavan podem não significar nada. É. Você fica lá brisando, tentando... Você fica tentando encontrar alguma tese sociológica ali e não quer dizer nada, cara. Freud já dizia, cara, às vezes é um charuto. Não é uma personificação de alguma imagem fálica. Às vezes um charuto é só um charuto. Uh-huh. Transcrição e Legendas Pedro Negri